O que é o Pescador Mirim? Apoio! Casa Caixara, Avenida Castelo Branco, Goiânia. Olá pessoal, eu sou o locutor e apresentador Wander Silva e nós vamos estar junto com muita emoção apresentando o talento de João Gabriel, o bebê, o pescador mirim. Escapulinho! Pode! Pode puxar! Então tá que liga! Tambaquinho gigante! Ei, tabaquinho gigante! Ei, tabaquinho gigante! Ei, tabaquinho gigante! Ae garoto! Ai garoto! Mais um tambaquinho, hein meu irmão? Mais um tambaquinho! Chantela, chorar. Chantela, chorar. Faz um tambaquinho aqui, ó.